Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra ficar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, me juntei aos bambas pra me distrair Quando eu voltar pra Bahia, terei muito o que falar Ó padrinho, não se zangue, eu nasci pro samba, eu não posso negar Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho 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 Foram me chamar Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho